Você está escutando Salgue Pichada! Geral Pichada e então faça daquele jeito que a Puta merece! Joga por cedo na pessoa e viva pra gente novinha a sua varanda, joga pro uma! Ai eu estou meio aqui ó! Essa vai especialmente para todas as meninas Para todas as meninas Para todas as meninas Então novinha Kika na vara Seta na vara Kika na vara Seta na vara Kika na vara Seta na vara Aqui é proibido Tik Tok Solta o beat de pedido Kika na vara Seta na vara Kika na vara Kika na vara Seta na vara Kika na vara Kika na vara Seta na vara Kika na vara Seta na vara Se chama e pra dentro é minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foda no mundo rege Tá tudo, tá tudo, tá com vontade Música Dentro do carro no espaçamento Vidro embaçando tu botando dentro Teu som favorito é ouvir o Gimentão Bota com força que eu tô querendo Bota com VOTA com VOTA com VOTA Vota com força que eu tô querendo Calma amor, calma bebê Antes eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Antes eu te empurrar vou dar linguada em você Antes eu te empurrar vou dar linguada em você Onde, onde, onde tem Flavio Mota É o bravo da puta 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 Tá geral pedindo e tão faiu Daquele jeito que a puta merece Joga buceta pra cima e viva a página do vinho, só faroto, joga pro ar Vá, vá, vá Vá, 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 bah Pachá, 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 pachá Ah, eu tô meio aqui Pachá, 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 pachá Pus Pedalos Pachá, 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 pachá Pus Pedalos Essa vai especialmente para todas as meninas, para todas as meninas, para todas as meninas, para todas as meninas Vai Flavio, manda pra ela, gente Então novinha, Kika Navara, Seta Navara, Kika Navara, Seta Navara, Seta Navara, Seta Navara Aqui é proibido Tik Tok, solto o beat de pedido Kika Navara, Seta Navara, Seta Navara, Seta Navara, Seta Navara Isso nunca vem pra minha base, bagulho, bagulho vai ser de verdade Mas vai fodendo o mundo rege, tá tudo, tá tudo, eu tô com vontade Isso nunca vem pra minha base, bagulho, bagulho vai ser de verdade Mas vai fodendo o mundo rege, tá tudo, tá tudo, tá tudo, eu tô com vontade Dentro do carro no staçamento, vidro embaçando, tu botando dentro Teu som favorita ouvi o engendecão, bota com força que eu tô querendo Bota com, vota com, vota com, vota com, vota com, vota com Bota com, bota com, bota com, bota com força que eu tô querendo Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Antes eu te empurrar vou dar linguada em você Antes eu te empurrar vou dar linguada em você Onde, onde, onde tem Fladinho Mota? É o bravo da putaria É o bravo da putaria É o bravo da putaria